Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre funções, vamos falar sobre a função de um rabino, sobre especialização e vamos fazer isso baseados na pergunta do Cícero Luiz. Cícero, você trouxe uma questão para a gente aqui muito interessante. Há algum tempo já eu queria um espaço para falar sobre esses assuntos e você trouxe isso para a gente agora de forma muito inteligente e eu espero contribuir não só com você, mas com uma reflexão da sociedade como um todo. O Cícero falou o seguinte, no vídeo, no comentário do vídeo que nós falamos sobre a função, o que é ser um rabino, o que é um rabino? E o Cícero colocou assim, legal, mas o que habilita essa pessoa? Um curso, a vivência da vida? O aprendizado com os outros rabinos? Existe um curso de formação? Aí é interessante a gente trabalhar no contexto da religião e do contexto mercadológico, tá? Eu vou trazer para você o contexto rabino dentro do contexto do judaísmo, tá? O judaísmo, ele é a base, né? Ele é uma religião abrahâmica. O judeu, na verdade, ele era uma das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, que ao fazer o pacto, ao reafirmar seu pacto com Deus, passa a se chamar Israel. Tem bastantes desdobramentos na história de Israel, até a gente chegar no judaísmo. A gente pode fazer vídeo explicando isso depois. Mas o judeu, ele é uma categoria e um povo específico, tá? A gente só tem essa abertura para o mundo laico ou para o mundo gentil de parte desses conhecimentos, e daqui a pouco também eu posso fazer um vídeo falando sobre o que são essas partes, a partir de Jesus Cristo, que era um judeu também, mas que não foi aceito pelos judeus como sendo o Messias que estavam e ainda estão esperando. Então, note, para você entender o que é ser um rabino, você tem que entender o judaísmo, tá? Lá desde Abraão, Isaac, Jacó, vai chegar Moisés, vai sair do Egito. Então, tem toda uma história longa, uma história de criação, de moral, de costume, dos mandamentos, das leis e assim por diante. O livro sagrado, o livro base do judaísmo é a Torá. A Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés ou por Moshe. Esses livros são Gênesis, Exos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois desse livro da Torá, nós vamos ter a Taná, que engloba os livros de sabedoria e os livros proféticos do Velho Testamento. Então, veja, os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Messias e o conhecimento do judaísmo tem como base o Velho Testamento, o que se reconhece para os cristãos como sendo o Velho Testamento, mas que para os judeus, aquilo é a Bíblia. É muito importante que o original, os mandamentos, esses cinco livros, o que é a Torá, os outros livros proféticos, os livros históricos, os livros de sabedoria, eles têm como base o hebraico, que é a língua original, e muitos ainda não aconselham a tradução pelo sentido intrínseco que o texto traz. Então, para os judeus, que fazem parte de um movimento agora, que são os judeus cabalistas, eles falam que cada versículo, que cada partezinha dessa da Bíblia, tem muitas e muitas e muitas interpretações, e por isso a importância do hebraico, que é a língua sagrada para os judeus. Por que eu estou trazendo esse contexto aqui? Porque quando você fala de Rabino, o Rabino original, primeiro de tudo você está falando de judaísmo, você está falando de uma pessoa que tem como função principal ensinar a Torá, ensinar o contexto judaico, ensinar a Taná. Então, se você me perguntar de função, são professores, são mestres da lei, são professores que vão, assim como tem no mundo laico, que nós somos professores e a gente vai se especializando nas matérias, os Rabinos também. Então, a função de Rabino pode ser sala de aula, pode ser liderança de sinagoga, pode ser liderança espiritual no sentido de ficar entre as sinagogas, os Rabinos que trabalham nas funções legais. Tem Rabinos, por exemplo, que são especialistas em verificar as comidas kosher, ou kasher, como são falados, que são comidas que devem ter uma preparação específica dentro do contexto judaico, especialmente as carnes, os derivados de carnes. Perdão, as carnes e os leites e derivados de leites, para saber se pode dar o selo de comida kosher. Também os vinhos, se os vinhos são preparados de acordo com as leis judaicas. Então, o Rabino, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele tem que ser judeu. Em segundo lugar, ele tem que estudar muito. Alguns Rabinos, com quem eu estive conversando, eles ressaltam que são cursos diversos, e que estudam cerca de 7 a 8 horas por dia, porque envolve um estudo intenso, e os períodos são diferenciados de acordo com o círculo, de acordo com o movimento, de acordo com a sinagoga, e de acordo com as especializações que eles fazem. Então, veja, você me pergunta, é um curso ou uma vivência de vida? São cursos. O aprendizado, vários tipos de aprendizado, desde o oral até o escrito, o ensino do hebraico é obrigatório para todos eles, por essa importância que se tem na língua original. Então, se você conversar com o Rabino, você vai perceber que eles têm, todos eles puxam um pouco o sotaque, porque é difícil você falar o hebraico e o português, e outros idiomas, então tem um sotaque diferenciado, mesmo sendo brasileiro. Algumas vezes eles param um pouco para pensar nessa questão do significado, e é um curso muito extenso, muito profundo, e aprendem também com outros Rabinos. Então, quem ensina um Rabino é um outro Rabino que é especialista para isso. Agora, o que é importante, o que é interessante a gente falar, e agora eu vou te falar como cientista da religião. O que acontece? Isso é o contexto real, o contexto lógico do sentido Rabino. No entanto, algumas instituições religiosas, aproveitando-se desse contexto até mercadológico da religião, tem ofertado os cursos de Rabino. Então, há cursos que visam a capacitação. Então, muitas religiões, essas religiões, eu não vou entrar aqui no conceito de neopentecostal, protestante reformada, pós-neopentecostal, ou worship, são movimentos que a gente vê acontecendo. Então, eu vou falar que algumas religiões, não vamos conceituar isso agora nesse vídeo, se você tem dúvida, deixa aqui, eu terei o prazer de explicar para você, dentro do sentido histórico, antropológico, dentro das ciências da religião, não tratando como ideologia, mas como história, antropologia e ciência, tá? Eu vou fazer, você só deixar a sua dúvida, que eu vou ter o prazer de falar. Mas, o que eu quero trazer aqui, algumas considerações importantes, dentro dessa dúvida do Cícero. Algumas religiões, têm participado de alguns movimentos, que buscam elementos do judaísmo, lá da fé judaica, da matriz judaica, para se misturar ao contemporâneo, porque dizem que o discurso principal, ah, nós somos judaico-cristãos, uma vez que Jesus era judeu, uma vez que a base bíblica está no judaísmo, e começam a misturar alguns elementos. Por que alguns elementos? Porque no judaísmo, tudo tem um porquê da existência. Então, tem o porquê do Kepá, tem o porquê do Tiflim, tem o porquê de várias rezas, tem o porquê das festas, tem o porquê de algumas vestimentas. Então, são basicamente, que o judaísmo busca seguir 613 leis. Tem aqueles 10 mandamentos, mais das 613 leis, que são ali esmiuçadas dentro do Talmud, repassadas de geração para geração. Então, é muito mais complexo do que algumas apropriações. Então, é normal você ver hoje algumas apropriações, assim, de algumas religiões que falam levitas. Então, ah, eu sou levita. A levita é da tribo de Levi, seria uma tribo, dentro das 12 tribos de Israel. Alguns líderes religiosos que usam Kepá, ou que usam alguns outros elementos e símbolos do judaísmo. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque tem na internet cursos online para ser rabino. Mas o rabino original está todo dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês. Então, o que você tem são cursos de nomenclaturas que usam o nome de rabinos, provavelmente, para que seja mais um dos nomes que algumas religiões se apropriam. Antigamente, o que nós tínhamos de mais evidente dos líderes religiosos? A nomenclatura de padre para a igreja católica, de pastor ou reverendo para uma igreja protestante, reverendo para as igrejas reformadas. E depois da década de 1920, começando ali com os movimentos pentecostais, apareceram muitos outros nomes, como missionários, apóstolos, enfim, muitos outros nomes que não é que esses nomes não tinham, mas era um significado diferenciado. Agora, esses nomes têm sido apropriados para evidenciar essas lideranças. Então, rabino tem essa função. Se você me perguntar, Cícero, o que habilita uma pessoa a ser rabino dentro do contexto judaico, é esse contexto que eu trouxe para você. Agora, tem curso online. No contexto judaico, você vai trabalhar com o ensino e com todas essas categorias que eu falei. Agora, se você fizer um curso na internet que fala que você pode ser rabino, a não ser que você queira estar na frente de uma igreja dessa e use esse nome de rabino, não te habilitaria para muitas coisas dentro do contexto judaico. É igual, a gente pode colocar essa nomenclatura para muitas coisas, né? Por exemplo, você pode chamar um político que não tem formação de doutor, por exemplo, é um costume. Ah, o doutor fulano, mas ele não tem doutorado. Ele vai ser chamado? Vai. Mas ele vai ter o conhecimento de um doutor? Não, não vai. Então, ele vai atuar como o quê? Como um político. Mas as pessoas chamam de doutor. Então, são contextos que são apropriados de acordo com o mercado, a cultura, todos esses aspectos, esses elementos que a gente tem que discutir com mais profundidade e tempo, né? Não é num vídeo desse que eu procurei aqui, foi fazer uma analogia para você entender que é, eu vi alguns cursos desse online, mas no contexto de ser um rabino mesmo, você não vai conseguir fazer um curso online e chegar numa cenagoga. Existem muitas peculiaridades para que esse processo ocorra. Tá bom? Espero ter ajudado. Não se esqueça de fazer assim como Cícero, deixar aqui seus comentários. Não tem problema, esses assuntos de religião é minha área de formação e eu procuro trazer aspectos muito científicos, antropológicos e históricos, sem nenhum preconceito, debatendo com você, trazendo para você o que a literatura mostra, o que a doutrina mostra, o que a história mostra. Tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.